Não importa o tamanho da dor ou da tristeza que você já experimentou nessa vida, o que é importante, você venceu e vem superando todos os obstáculos. É só sentir a sua respiração. O ar está entrando e saindo o seu corpo. É vital a conexão entre a sua mente, o seu corpo com o universo. Sim, é o ar entrar e sair do seu corpo. Conexão com o universo.